O Claudio vem sempre com um sapato maravilhoso, mas este é um sapatênis, Claudio. Eu nem olhei pra você ainda, tá vendo? Você fica tão encantada. Eu já vim de lá olhando pro seu sapato. Ai, que lindo! Olha só, que lindíssimo. Confortabilíssimo? Muito! Eu tô sem meia aqui, olha. É legal. E ele tem um amortecedor aqui do lado, deixa eu virar o pé aqui. É couro? É couro. Ai, que chique. E você sabe que eu tava lá no camarim, calçando, me ligou a Marli Mansur, que é minha amiga, e falou assim, me manda a foto dos sapatos que você tá usando. Aí eu mandei, e ela falou assim, gente, e a cara do Jacob, eu vou comprar um. Um beijo pra esse casal maravilhoso, viu? Maravilhoso, olha aqui, ó. Ó. Lindo demais. Eu gosto quando você fica quietinha assim, Regina. Mas atenção, nos detalhes. Você tá ficando olhando tudo aqui, não é? Estou detalhista? Mas ele é maravilhoso mesmo, sabe? Maravilhoso. Tem um amortecedor aqui, ó, que... Nossa, que você não vai sentir o seu joelho, nada. Ó. Lindo. Atenção, meninas, vamos agradar o namorado, o marido. Olha só, que presente maravilhoso. Natal tá chegando, hein? É mesmo. Não é? É mesmo. Vamos começar? Vamos embora. Com a Franciele. Tudo bem, lindeza? Olha isso. Que gracinha. Além dele ser branco, que é uma super tendência, que eu tô canso de falar isso aqui, que se você não tem um tênis branco, chegou a hora de você ter, porque é uma coisa que veio pra ficar. E ele, assim, ele enfeita qualquer produção que você tiver, é super moderno, descolado, você põe até com uma saia, de repente, de linho, você põe com calçadinha, na verdade, você põe com tudo. Com o que quiser, né? Com o que quiser. E esse aqui não tem... Olha que lindo. Não tem costura. Você viu? Lindo, lindo, lindo. Só colocar no pé, parece quase um chinelo. E também tem aquele famoso, ali, você vai ganhar solado, que você vai ganhar de 3 a 5 centímetros, que pra altura é bem considerável. Se você, às vezes, você acha uma mulher muito baixinha, tá na hora dele. Tá, alternativa perfeita aí. Muito obrigada, Franciele. Jonathan, tudo bem? Olha aí. Gente, todo mundo tá usando esse tipo de tênis. Parece uma meia, parece um moletom, não sei. Isso aí. A gente olha assim, ele parece uma meia. Primeiro que ele não tem cardaço, né? Só quase não tem costura. E ele é um material que lembra essa coisa do moletom mesmo. Mas assim, ele é extremamente leve. Isso, é extremamente confortável. Ele é uma delícia, gente. Olha, você tanto pode usar no teu lazer ou mesmo no teu trabalho, porque ele é tão discreto, que ele tem uma pegada esportiva, mas se você tem um trabalho um pouco mais sério, uma coisa assim. Permite. É só você colocar uma calça daí, alfaiataria, você tá perfeito. No caso, o Jonathan tá com uma calça jeans, você pode usar ele até com bermuda, que é muito legal. Sabe assim, aquele... Você compra as coisas pro teu marido, ou pros teus filhos, ou mesmo, e a pessoa fala que tem gente que às vezes sente muita coisa do pé, né? Essa coisa que o calçado machuca e tal. Sim. Então, a gente tem vários modelos lá, mas esse aqui é uma coisa bem específica. Ele é uma delícia no pé. A impressão que você vai estar, vai que você tá de meia. Não, você não tá nem de tênis e nem de sapato. Você tá com uma meia de tão confortável que ele é. E o pé respira. É mais higiênico. É, uma delícia. É um material que não dá cheiro também, tá? E além de tudo, ele respira. Muito obrigada, Jonathan. Ô, lindeza. Gislene, eu vi, mas eu não tinha o seu rostinho ainda mais. É uma gata, não? Olha que bonitinha. Olha o que a Gislene... Réveillon. Não é? Réveillon. Aqui em São Paulo tá fazendo um calor, gente. Como a gente fala pro Brasil inteiro, você não tem noção do que calor que tá fazendo aqui. Então, é ideal isso aqui. Mesmo se você estiver aqui em São Paulo, qualquer lugar que for quente... Olha, com as conchinhas. É, e ela remete muita coisa da praia. É. Sabe, agora a gente tá chegando no final do ano, é férias, as pessoas vão passar o Réveillon, às vezes, no sítio ou na praia. Então, assim, é o passado ideal. Porque, assim, é uma delícia. Ela tem outras cores, tem as conchinhas. Ai, que gracinha. Se a minha avó fosse viva, ela falaria que é um mimo. Que lindo. Mas ela é mimo duas vezes. Além dela ser um mimo mesmo, o preço dela é um mimo. Quero saber. Regina, sabe quanto custa? Quanto é que tá? R$39,99. Nossa. Gente, quem tem neta, sobrinha, já pode comprar pra dar de presente que elas vão amar. Vão amar. É uma graça. Vão amar. Super feminina, porque ela tem ali as conchinhas, tem um detalhezinho. Lindo. E as meninas, as mulheres amam isso, que é bem delicada. Lindo. E é extremamente confortável, viu, gente? Gislene, você arrasou. Muito obrigada, meu amor. Betânia, tudo bem, linda? Olha. Que look bonito, não? Olha. Olha essa sandália. E olha a sandália. Você viu ali na lateral? Você tem o branco. Desculpa, tem o bege, o preto. Ela é toda de couro. Ela tem essa anabela que vocês amam. Dá um extremo... É confortável. É confortável. Você não tem ideia. Essa é uma sandália ideal quando você está gravidinha. Eu falo muito isso aqui para as grávidas, porque às vezes o sapato baixinho e tal, mas às vezes tem grávidas que gostam de usar o salto. Então, esse é o modelo perfeito, porque assim, ela encaixa direitinho e você parece também que você está descalça. Esse modelo da Anabela que a gente tem lá. Olha só que graça. Muito bonito. Não é linda? Muito bonito. E esses detalhes só enriqueceram. É. Betânia? Betânia, muito obrigada. Linda, Silvana, fazia tempo que não vinha, né? Olha isso. A gente só falta. Linda. Essa é conforto, essa não é? É, óbvio. Já está sabendo. Estou sabendo. Essa é a linha conforto. Olha só que apelo de moda. Olha só que sandália linda. Você vê, a Silvana está com um longo belíssimo. Então, olha só. Está vendo? Bem você ter puxado isso. Está vendo como era bacana? Você pode usar com um longo belíssimo uma coisa baixinha. Extremamente confortável. Ela tem o frisinho ali dourado. Lindo. Essa é aquela linha conforto, que é uma linha que a gente tem lá especial. Se você tem um pé muito delicado, se você tem um problema de joanete, se você tem um problema de diabetes, a gente tem um calçado específico para isso ou não, tá? Então, só você chegar lá, a gente tem uma gama enorme de calçados lá. Ele é extremamente trabalhado, assim, teu pé, você nem vai sentir que está usando um calçado. E eu vou dar o preço dele. Queremos saber. Quando a gente tem uma coisa mais especial, as pessoas acham que é caro. Mas na Pontal não é caro, porque ele só custa R$ 89,99. Está vendo? E é uma sandália que pode ser usada em qualquer ocasião. E esse saltinho, olha que gostoso. Que é ali, dois, três centímetros. Um saltinho gostoso. Bem que você for usar essa coisa em qualquer ocasião, você pode usar uma sandália dessa num casamento, se você for. Isso. Você pode usar num coquetel, numa festa. Pode ir à missa. À missa, no teu trabalho, no shopping e no cinema. Visitar uma amiga. Isso. Em qualquer ocasião. Arrasou, Silvana. Muito obrigada, meu amor. Núbia. Tudo bem, linda? Ai, que lindo. Que lindo esse. Vou falar um pouquinho desse aqui, porque esse aqui tem uma coisa... Além dele ser lindo... Olha só. Que marca que lembra? Olha só. Que marca que você acha que lembra? Já lembro. Não. Não. Né? Ó, além dele ser lindo, gente, ele tem uma tecnologia que a hora que você anda nele... Olha lá. Ela vai mexer. Beste aí pra mim, por favor. Sabe assim, às vezes tem muitas pessoas que reclamam muito de dores na canela... Olha, deu pra ver. Ou na batata da perna, ou mesmo no joelho. Ele vai te amortecer esse movimento seu. Ele tem uma tecnologia super desenvolvida, entendeu? É uma coisa que a gente tem aqui com exclusividade. É uma delícia isso aqui, sabe? Uma delícia, delícia, delícia. E você viu que ele tem todo o apelo de moda, além de você ter um tênis bonito, chique, com apelo de moda, você viu que tem vários materiais ali, tem o verniz, tem o branco, tem o bege, ele tem essa tecnologia, se você tem esse problema, mesmo que você não tenha, você vai ter um calçado diferenciado, porque ele é uma delícia, gente. Olha atrás, que bonito, aquela parte marrom, whisky, não sei qual o nome. E você vai ganhar uma média de 3 a 5 centímetros também na altura, porque o salto dele é por dentro. E a hora que você anda, ela vai dizer que você está em casa e você vai ter que passar lá na loja e experimentar. Porque ele é uma delícia, porque se você botar no pé, você leva. Claro. Você não tem noção. E é lindo. Lindo. Muito obrigada, Núbia. Larissa, tudo bem, lindeza? Arrasou, viu, bem? Olha esse. Esse é o outro da linha Comforto. Esse sapato aqui não lembra muita coisa da boneca? Lembra. Ah, lembra. Entendeu? Ele tem meio esse design da boneca, só que a gente botou ali uma faixa na frente, ó, meia dourada, com bege. Olha como ficou legal. Só deixou mais bonito. É. É um begezinho meio, quase que um rosa. Com gosto, Larissa. E ele também é antitranspirante, antiderrapante, é da linha Comforto. Se você olhar, ele não tem costura nenhuma, só tem a faixinha ali em cima. E assim, é extremamente confortável. Então, se você tem o joanete, se você tem... Esse bico confortável. É um problema de calo, do pé, que às vezes tem gente que sofre muito com isso. É ideal. É Larissa isso, né? Larissa. Sabe quanto custa? Quanto? Com toda essa tecnologia, essa delícia de você calçar, 89,99. Tá vendo? E também é um coringa, né? Coringa. E tem a bolsa dela, que eu tô bem de olho. Eu vejo. Vocês mulheres são terríveis, né? Olha ali, olha só que linda. Ela tem um tamanho mediano, gente, mas se você soubesse que cabe de coisa aí dentro... Olha essa combinação de cores. Azul, rosa e beige. Chique, muito chique. Fácil combinar com seus looks. Maravilhoso. Muito obrigada, Lari. Lígia, tudo bem, bonequinha? A esse... Aham. E você lembra muito daquela marca famosa. Quanto é editorial tem esse chinelo da Hermes. Exatamente. Então, olha só que graça. Fica uma outra sugestão, se você for passar o remeão na praia, ou mesmo se você for ficar aqui. Bonito esse, né? Olha que delícia. Dá pra você compor o seu look, porque a gente tem outras cores dele, né, Renata? Tem outras cores dele. Olha só que gracinha. E você vai pagar tão barato. A gente vai falar o preço dele, porque nem eu tô acreditando aqui. É o da Lígia, custa R$69,99. Lindo, né? Não é? Outro também que pode ser usado em várias produções. Uma delícia, porque esse calor que tá fazendo no Brasil inteiro, praticamente... Olha só que delícia. O pé vai ficar soltinho, respirando. E bem calçadinha. Bem calçadinha, bonitinha. Lê, muito obrigada, meu amor. Franciele voltou. Ah, esse é o mimo. Olha esse que solado. Esse é o tênis. Olha só que lindo. Se a minha sobrinha, Lara, ver isso aqui, vai ficar enlouquecida, porque ela é uma rosa. Pode levar, pode levar, que ela vai gostar. Olha, é um tênis perfeito pra tua caminhada, pra tua academia, pra tua balada, pro teu passeio. Onde você usa, onde você quiser. É aquele tênis que antigamente as pessoas tinham desejo e não conseguiam comprar. Agora, na Pontal, você consegue comprar, porque além da gente ter trabalho com todas as marcas de tênis, eu vou dar uma dica fantástica pra você comprar e pagar um pouquinho por mês. Que é o cartão Pontal, que é esse cartão que vai aparecer aí no vídeo. Todo mundo anda com CPFRG no bolso da carteira. Eu garanto pra você que demora cinco minutinhos pra você fazer esse cartão aí, ó. E você já pode comprar no mesmo dia, pagando em dez vezes fixas. Então eu vou, faço, compro... Compro no mesmo dia. Depois o cartão chega na tua casa. Mas já com a ficha lá, você já pode comprar no mesmo dia e pagar em dez vezes fixas. Dez vezes fixas. Não vai ter surpresa, né? Não, dá pra você comprar pra você, pro namorado, pra mãe, pra prima, pra amiga, pra todo mundo. Muito obrigada, Fran. Jonatas, voltou. Ai, que lindo esse... É, esse é o lançamento daquela outra marca. Você viu que ele também tem um amortecedor ali. Olha essa cor meia rato, que maravilhosa. Tá muito bonita. Lembrando que lá na Pontal você encontra todas as marcas de tênis. Todas as lojas têm uma parede cheia de tênis, entendeu? E lá sempre a gente tem o menor preço e a melhor condição pra você pagar. Então assim, se você tem o sonho de ter aquele tênis de marca, como as pessoas geralmente falam, agora você vai realizar. As melhores marcas. Todas. A gente trabalha com todas. Esse aqui é lindo, hein? É lindo, lindo, lindo. Eu não tenho. Eu acho que vou ter que pegar um pra mim. Pega. Olha que lindo. Usa o seu cartão Pontal, já leva pra sua sobrinha. Isso. Já ficou pro meio dela. O dela, exatamente. Tá vendo isso aí? Pedir pra todo mundo entrar. Vamos lá. Jonathan Saifique, por gentileza. Franciele, Gislene, Betânia, Silvana, Núbia, Lari, Larissa, Lígia. Pronto. Todo mundo aí. Lembrando que você pode entrar em contato com a Pontal agora no 0800 17 23 55. 0800 17 23 55. E você encontra as lojas Pontal em São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Sempre tem uma perto. Ou perto do teu trabalho ou perto da tua casa. Gente, eu preciso dar um recadinho? Porque no próximo dia 13, terça-feira, eu vou estar aí em Campinas. Tem a reinauguração da loja aí Pontal que fica na rua 13 de maio, 323, lá no centro de Campinas. Tudo 13, dia 13, na 13 de maio. Número 323. Viu que não tem 13? Tá vendo? Então eu vou estar aí em Campinas, na parte da manhã. Vai lá, vamos lá. A loja tá linda, a gente sempre tem noção. Pois é, você quer falar só coisa bonita, vai lá passear. Não tá precisando de nada, vai olhar. Gostoso passear e vai ter coisa bonita. E vai ter muitas brincadeiras lá, vai ter muitas coisas. Você vai poder montar o teu tênis, transformar o teu tênis. Eu não quero falar, entendeu? Porque vai ter muita surpresa lá. Você pode levar teu filho que tem coisa pra criança também. Que horas? Dia 12? A partir das 9 ou das 10? 8 e meia. 8 e meia. A partir da 8 e meia da manhã, eu tô lá. Arrasou. Muito obrigada, meu querido. Feriado a gente se tromba por aí, né? Se Deus quiser. Vai com Deus, meu amor. Ah, lembrando. Eu preciso falar. Próxima semana eu tô na quarta-feira, não na quinta. Ah, é? Semana que vem é feriado na sexta. Pontal na quarta. Na quarta-feira. Bem lembrado. Bem lembrado. Nada por acaso. Vai com Deus, meu amor.